Rádio Cidade do Mar 90.5 Festa dos Tabuleiros As mãos que fazem a festa Estamos agora na Rua Aurora de Macedo, é tradicionalmente mais uma rua popular ornamentada na Festa dos Tabuleiros e na edição deste ano não vai ser exceção. Será uma rua totalmente ornamentada e de uma ponta à outra, não é Joana? Só para levantar um bocadinho, só para fazer o enquadramento de como é que chegaram este trabalho conjunto. Então, já igualmente como fizemos também há 4 anos, resolvemos, uma vez que a rua é toda a mesma, a Rua Aurora de Macedo e mesmo assim ainda não conseguimos chegar, é um bocadinho mais complicado, à parte que também é a Rua Aurora de Macedo que é ali o Largo do Noite e Sol, que também é. Apesar de, tem lá pessoas conhecidas que também irão afetar, nesse caso, as varandas com as mesmas cores, pronto. E então, o que nós fizemos, começámos por fazer, foi decidir as cores, básica da rua toda. Exato. Claro que depois, pronto, e agora... Não tem problema. Claro, e depois, pronto, decidimos as cores, que iremos este ano, se houver, enfeitar a rua, pronto, pedimos o papel, começámos a trabalhar e pronto, por questão da organização, acabámos por dividir a rua entre a parte de cima e a parte de baixo, e pronto, mas estamos todos a trabalhar para o mesmo cacho e eu. Cada um vai fazendo, mas... Cada um vai fazendo... Para o global. Exatamente. Pode saber quais são as cores escolhidas? Sim, são os amarelos, os laranjas, brancos e os verdes. E os verdes. Sim. E há assim um tema, não? A paz, a parte de cima, pois nós não pensámos assim nenhum, mas a paz, sempre paz e alegria aqui, como dizia a Dona Domingas, que parece-me bem. Ok, e haverá segredos que não são para revelar? Nós não temos, eu, por mim falo, eu não tenho muitos segredos, eu acho que, a nível da festa, o que é importante realmente é todos ajudarmos à festa. A festa é de todos, se todos colaborarmos, se conseguirmos ter a maior, exatamente, dessa colaboração, há pessoas que não podem tanto, estas ruas realmente, o centro histórico, são ruas que não têm muitas pessoas, as pessoas, muitas das pessoas que cá moram, moram, trabalham, nós acontecem-nos aqui na rua, só cá estão aos fins de semana, outras pessoas já têm alguma idade e não conseguem fazer tantas coisas, eu acho que todos os contributos que as pessoas derem, nós temos várias pessoas, amigos, familiares, que não são daqui da rua e que ajudam também, e que já durante vários anos nos têm feito isso, e que eu acho que é essa parte, essa partilha, de podermos todos contribuir para que a festa dos tabuleiros seja uma festa de todos, toda a comunidade, bonita, e se cada um puder fazer, contribuir com o seu pouquinho, acho que é o mais importante. Agora que cada um vai trabalhando bem em casa, um dia desses vão precisar de um espaço para começar a... É, nós já há quatro anos depois arranjámos, mas fizemos isso, pronto, vamos guardando as coisas em casa, arranjamos, tentamos arranjar também alguns espaços para guardar as coisas, mas a gente, temos conseguido sempre, portanto, acho eu que com certeza vamos dar sempre o nosso contributo, e por norma, no final fica sempre uma coisa bonita, certo? É uma rua que vai ter teto, passadeira, o que é que pode... Se calhar é melhor não dizer muito... Pois é, é, pronto, não, começámos a ideia principal... Começaram a trabalhar quando? Nós começámos a trabalhar, onde é que a gente começou a trabalhar? Fevereiro? Março, fevereiro, março, não foi? Fevereiro, março, pronto. Pronto, a primeira ideia foi portas e janelas, pronto, porque somos poucos, vamos começar por aí, claro que agora, à medida que fomos trabalhando, já tivemos outras ideias para poder efeitar um bocadinho mais a rua, com um bocadinho de teto, um bocadinho de pronto, já fazer essas coisas assim, pronto. Exatamente, vou só agora tentar falar aqui com... Estava a dizer-me que é uma infiltrada, é isso? Exatamente, às vezes. Mas é uma das infiltradas que trabalha, sou, foi recrutada, foi isso? Foi recrutada, como sempre. Mas já cá de tomar? Vivo cá, já há 10 anos. Ok, e isso, agora é que começa a conhecer a festa? Não, já conheço há alguns anos, mesmo antes de viver cá, já frequentava já a festa, e como tenho um familiar, que é a minha tia, que mora já aqui em Tomar já há muitos anos, e vivo nesta rua, então sempre trabalho aqui também para esta rua. Também é feita a minha rua, quer dizer, a minha porta, as janelas, e sempre trabalho para esta rua, como este ano também. E a sua tia, essa senhora que está aí? Sim. Então, desde fevereiro a fazer flores, é isso? Sim, sim. E vai haver alguns segredos, por isso não os revelam. Não, não podemos, se laguei mal. Mas cada um vai fazendo em casa, há de haver um momento, depois vão ter que se reunir, não é? Sim, sim. Temos que fazer, pois há um dia que a gente tem que ver se a conta está ou não está, é só isso. Vamos contabilizando. Isto está adiantado? Está. A minha parte está. Está fazendo o que é? Estou reformada já, a gente pode estar assim. Vamos contabilizando tudo o que temos, e vamos passando informação, temos um grupo de WhatsApp, e então vai tudo. Depois dois portos e das janelas logo se vê o que é que se pode pôr na rua. Sim. As coroas já aqui passaram? Não, é a última saída. É a última saída? Sim. Nessa altura também? Sim, também vai ter algo. Também já vai haver? Sim, coisas que ficaram do ano passado, do último a festa, e vai sair qualquer coisa por aqui. Por aqui. Vamos agora ali àquele grupinho, que é por isso que nos estamos a reunir aqui, não é? Porque ainda não tem assim um espacinho onde conversar. Ter tempo. Não sou mais indicada, estou a falar. Não sou mais. Então o que é que chega aqui um pouquinho ao pé de mim? Eu nem sou de cá. Tá, mas a menina já se portou de trabalhar ou não? Já ir buscar papel, a fazer certas coisas. A logística é qualquer coisa? Já. Mas eu faço o que me mandam fazer, porque tenho pouca prática destas coisas. Mas é praticado que ir se praticando, não é? Está bem. Mas nunca fez flores para a festa? Diga. Nunca tinha feito. É a terceira vez que faço. Ah, então já sabe. Estou aqui, vai. Pois, mas as flores vão mudando. E nós ali, da parte de cima, vamos para o teto e passadeira também. As cores são as mesmas. As cores são as mesmas. As cores são as mesmas. O que puder fazer faz, não é? Mas chegamos ao acordo que o teto é tradicional, assim como a passadeira, portanto, vamos. E a parte de cima tem mesmo um jeito de ruína. Sim. Somos as sete pessoas e é um bocado complicado. Há tempo. Faz por isso. E se calhar já está muito adiantado. Eu vim passar umas resmas de papel. Não, não. Só para facilitar. Eu pedia-vos que chegassem cá um pouquinho. Vão lá. Não são obrigadas, mas são todas da parte de cima. Sim, sim. Nós somos o mesmo prédio. No mesmo prédio. E as coisas estão adiantadas ou não estão? Não. Mas vão aparecer feitas. Vão aparecer feitas, não é? Porque já é tradicional. É assim já para o fim é que se põe fogo à peça. Eu nem sou de cá também. Como a Raquel não é. Mas pronto, vai-se fazer. Fez-se a arquitetura, agora a engenharia é matemática. Para vir ficar há pouco tempo, é isso? Não, não. Já cá vivo há 21 anos. Ok. Não é a primeira vez que participo. Não, não é. Não é a primeira vez que participo. É a primeira vez que participo com tão pouca gente. Com pouca gente, não é? E foi a primeira vez que fiz eu a arquitetura da rua, o que é complicado. Ah, pois é. Até porque há muitas ruas que têm o projeto, mas depois está sempre a ser adaptado. Não, aqui não. Foi nem assim. Nós acordámos de início de fazer o teto, as varolas, a passadeira. Porque é tradição, não é? Foi o que eu aprendi com as senhoras mais antigas da rua. É boa. Pronto. E então mantém-se. E a menina? Experiência. Pouca. Vai-se adquirindo, não é? Sim, exato. Eu também só moro aqui há 8 anos. Pronto. E logo assim, no início, foi logo no início também da festa dos tabuleiros, no primeiro ano que eu vivi aqui. E o último ano já fiz algumas flores, mas também poucas. Exato. E este ano também te vai ajudar, mas lá está. E vou perguntando-me só o que é que é necessário fazer e pronto. Porque a arquitetura e o design é toda aqui da Cristina. E já me disseram que, pelo menos ali de cima, é a paz. Como? É a paz que vai, que é o tema assim. É a paz, é a paz. É. As coisas são as mesmas, mas vai parecer diferente. Porque estão colocadas de maneira diferente. O que é esta a fazer também são outras pessoas. É. E esta menina? Esta menina vai fazendo. Pode. Mas eu já estava a colocar aqui, era na infantaria 15 ou não? Estou a ver nada eu. Eu já estava a colocar aí esta menina, mas na infantaria 15. Ou é das duas ruas? Eu tenho uma casa do lado de cima e tenho outra do lado de baixo. Tanto sou de cima como sou de baixo. E o que as outras quiserem, eu também quero. Quero. E já fez muitas flores? Graças a Deus. Desde fevereiro? Há de ter a casa já bem, bem afeitadinha, não? Ah, sim senhora. E qual é que é a maior dificuldade? Uma. A gente... Vem como é? Quando a gente tem vontade, faz as suas coisas, vão-se fazendo. Também tem mais tempo, que as meninas mais novas. Claro. Agora não faço mais nada, faço ao meio comer. A gente começou a meter aqui... Sim, faz favor. A colherada. Dona Fernanda foi a primeira a começar a trabalhar. Muito antes do resto dos outros. Ainda antes de saber como é que ia ser. Já estava a trabalhar. O que eu estava a fazer é que fica bem em qualquer lado. Exatamente. Eu não sabia se eram duas ruas juntas, se eram... Pois é que são que eram divididas. Mas aquelas coisas que eu estava a fazer ficam bem em qualquer lado. Ficam bem em qualquer lado. Pois. E em qualquer cor. É... Não, as cores são todas iguais. Sim. As cores são todas iguais. Se em mim, baixar, acho eu. Então vai fazendo o que é depois do almoço? Depois de fazer a sua vidinha? Primeiro faço o que tenho a fazer. E depois faço umas poucas. E depois vou dar uma volta à cerca. Todos os dias, como a que liga. E depois, quando venho, se já são horas de jantar, vou jantar. E depois faço um bocadinho. Mais um bocadinho. É, se quando for para a montagem, conta-se com os amigos, não é? Ah, claro. Tem que ser, tem que ser. Amigos, carrinhas de amigos. Estudantes do IPT, que também moram aqui. Esses por lá, mas eles por lá. Os estudantes do IPT aparecem sempre e ajudam sempre. Ah, parece sempre. Aparecem, não aparece? Aliás, eu já conselho os amigos do meu filho, dão-lhes almoço e jantar. E eles trepam para o hospital. Nós costumamos fazer aqui uma família lá na rua. Eu ia dizer, vocês costumam pôr aqui uns assadores, as pessoas vão passando de animal. Não, é verdade. Não, é uma estratégia. Não diga isso, não veja. Montar a rua numa hora. Pode ser, pode ser, porque assim vai mais gente. Se montar a rua numa hora, não vai precisar de dar nem almoço nem jantar. É só um lanchinho. É fibras chadinhas e mais as, não é? Mas deixe lá que há ruas que precisam dessa ajuda, pronto. Não é? Não, mas é engraçado que na altura da montagem aparece gente que nunca viu. É, é. E isso também é bonito, não é? É ótimo. O trabalho comunitário para mim é importantíssimo. É porque haja-lhe esse espírito. No seu projeto quantas flores é que lá estão? Tem ideia? Tem, porque eu fiz matemática. Só que eu fiz matemática separada. É matemática do teto, a matemática das varolas, a matemática do que vai aparecer, do que está à volta das portas, pronto. Mas são os milhares e todos. Grandes, pequenas, não são muito grandes. Não são muito grandes. Vai ser tudo para os brancos e tudo para as cores. O tema é paz. Já que estamos em tempo de guerra, não é? Ou seja, o tema é paz, não é? Então, obrigada e bom trabalho. Vamos agora tentar perceber, não sei se está mais alguém, José. Há homens a trabalhar para a rua. Hã? Há homens ou são só as mulheres? Na montagem? É, pão, vão mexer uns caretas no meio de gelar a fazer flores. Mas na montagem? Na montagem, não é? Não, mas depois, para montar, conta connosco. Nem a cortar os arames, nem nada disso? Ah, sim, sim. Ah, isso há aqui. É que o Pedro da Cruz corta o arame todo. Para as flores. Isso já é uma bala de ajuda. E o senhor corta, claro. E temos ali os senhores da loja que nos cortam a nós, na parte de cima, o papel. É onde eu fiz os moldes que cortaram. Tem a fábrica. E isso não há mais muito. Um mês, muito grande. É, mesmo muito. Pou para trabalho e poupou os dedos. Sim, sim, sim. Eu não posso gastar as minhas mãos porque... E a tesoura e tudo faz-me agora as artrosas, essas coisas que a gente começa a... E para quem precisa de uma? Vamos, olha, podes fazer um plano à rua toda. São quantos metros? De alta, baixa. Lá em cima. Cá em baixo são 150, igual que aqui. Mais de 800. Ainda há ruas a queixarem-se com o comprimento das ruas, não é? Esta é capaz de ser das mais... das mais compridas, certo? Nós vamos encerrando. Vocês estão a discutir ainda o projeto, é? É, é, é. Agora estamos a combinar os grelhadores. Ok. É que é a garagem de Tiago. É isso que eu quero saber. São vocês que vão providenciar. Sim, 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 sim. Aqui a garagem. Está sempre à disposição. À disposição para ter uns petiscos, depois para animar a malta durante a noite da montagem, que é para estarmos entretidos. Vocês têm sempre muita ajuda, claro. Sim, sim, sim. Toda a gente se junta, toda a gente vê os amigos todos, ajudam, unimos-nos todos, fazemos ali sempre uma mini festa à porta, como a gente diz, para unirem também as pessoas com alguma idade, que também gostam desta convivência, porque durante toda a semana não conseguem, ou durante o dia não estão connosco, então também é engraçado por isso, juntar esta velhice e a malta nova. Então vocês não precisam de mandar, de passar a mensagem de que na horária de Macedo é preciso... Se vier a ajudar, a ajuda é sempre bem-vinda. A gente precisa sempre aqui de gente para ajudar. Com um bocadinho de sorte, ainda vão às outras ruas a ajudar também, não é? Nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mais alguma coisa a passar? Não, acho que sim, acho que há uma coisa. Acho que se toda a gente puder contribuir, com o que puder, dentro do seu pouco, consegue fazer menos, faz menos, consegue fazer mais, faz mais, se toda a gente puder contribuir a nossa festa, que é todos nós, que é tão bonita, acho que é bom. A comissão tem disponibilizado aquilo que têm precisado? Com certeza. Tem esse papel e tudo, mas... Sim. António Cardoso, esta é uma rua grande, são mais de 200 metros. É uma rua grande, é uma rua grande. E por isso tem outras necessidades. E temos tentado que não falte. Pronto, vamos dando a pouco e pouco, porque tem que chegar para todos. E temos que gerir os toques que a gente tem, de forma também a que cheguemos ao fim, à inauguração das ruas, que eu não tenha, pois, que o mordomo depois não olhe para mim e diga-me assim, tanto papel que não se entregou. Também não pode ser. Portanto, eu tento gerir isto da melhor forma, tento que ninguém fique sem papel. Pedem-me cinco e eu dou duas, depois para a semana tornam-me a pedir e eu dou mais uma. Portanto, de maneira que as pessoas tenham com o que trabalhar. Aquela história de chegarem lá e pedirem 20 reis, isso acabou. Migo não conta com isso, porque eu tenho que gerir as coisas. As coisas, sim. Só para depois não me serem assim, olha, afinal tenho aqui que sobraram-me 10. E eu tive que comprar mais 10, porque não tinha. Portanto, vamos devagarinho, vamos fornecendo à medida que vão necessitando. Eu sei que muitas vezes as pessoas apreciam, ah, se eu já cá tive essas 10 reis, mas era diferente e não sei o quê. Porque vamos com calma, tivemos muito tempo, tivemos um ano para preparar isto tudo. E desde junho andamos a entregar papel. Uns começaram mais cedo, outros começaram mais cedo. Aqui começaram sem referais, não é? Foi a decisão, nós não, também nós não nos metemos nisso, dizer, nós, eu então, como novato que sou, o que eu digo é, eu estou a aprender muita coisa. E também peço às pessoas que tenham alguma paciência, quando às vezes eu estou de mãos atadas e não posso resolver tudo, não é? Porque às vezes tenho que falar com o mordomo para ver o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer, não é? E às vezes, pronto, ele tem sempre uma agenda bastante preenchida, enfim, vai-me resolvendo os problemas à medida, o meu colega também, Paulo Fernandes, também me tem ajudado, não é? Na medida do possível, porque uma coisa é ter a minha disponibilidade, outra coisa são pessoas que trabalham todo dia e que, enfim, vivem do trabalho e não vivem da festa, não é? Pronto. E eu, pelo menos, continuo cada vez mais convencida que é importante terminar da festa, pelo menos uma reunião com todas as pessoas que tiveram este trabalho, para que até possam dar sugestões e para que sejam explicadas, por um lado, estas estratégias e sugestões para melhorar daqui a quatro anos. Tem que haver o encerramento da festa e o encerramento da festa não pode passar pela apresentação de contas. Tem que haver uma discussão, tem que haver uma reunião setorial ou não para fazer chegar, para nós conseguirmos apurar o que é que foram os problemas, fazer, pensar em ações corretivas e preventivas para que não voltem a acontecer e daqui a quatro anos dizer assim, fizemos esta agenda, não vamos fazer a agenda deste ano. Eu, para mim, já tenho algumas ideias, mas pronto, terão que ser ditas em sede próprio. E as pessoas das ruas também terão o que dizer? Podemos juntar-nos para, enfim, claro que não posso juntar... Toda a gente ao mesmo tempo, claro. Toda a gente terão que ser, digamos, as pessoas que encapçaram as ruas. E sim, estou disposto a juntá-las numa reunião em que falamos abertamente o que é que correu mal e pronto, e tentar resolver esses problemas, ou pelo menos deixá-los agendados, porque daqui a quatro anos, se eu estiver nas ruas, as coisas não correrem assim. E são mais de 200 metros de rua, será até à Rua dos Minhos, desde o início lá em cima. Este ano não há parte de cima e parte de baixo, a rua é conjunta, no entanto haverá alguma diferença, quer da parte de cima, quer da parte de baixo, combinaram as cores, sabem o que cada um vai fazer, mas naturalmente que depois aquilo que resulta do trabalho de cada grupo, seja de cima ou de baixo, também será diferente, mas a Aurora de Macedo, pelo menos nesta festa, está toda ela a trabalhar para uma ornamentação comum. Tchau, tchau.